Maria escolhida de Deus Se o meu ele é o evangelho, não foi o evangelho ou a evangelia do dia Então a gente vai ouvir este evangelho e este tema de hoje para a gente poder fazer um momento de adoração Eu quero antes de tudo dizer para a igreja que Deus tem uma promessa para cada um de nós Deus tem uma promessa para cada um de nós Então que a gente se abra para Deus para conhecer a promessa que ele tem porque só ele pode dar Nem o padre, ninguém nesse mundo pode dar a ser Deus E se ele cumprir, se ele cumprir ele vai cumprir porque Deus não é mentioso Deus é verdadeiro Se nós temos uma tua mãe Se nós temos que nem a tua mãe é mentirosa Mas Nossa Senhora não é mentirosa não Maria Santíssima Jesus era verdadeiro Por isso ela é coroada como Rainha do Céu E nós cantamos outro dia aqui na igreja Na novenário dela Que na festa dela ia faltar E não vai faltar não Porque ela não vai deixar Porque ela está à frente E a gente sabe A luta que Nossa Senhora Como foi o que foi que ela fez Para libertar cada um de nós Que aqui estamos Foi dar seu Filho Jesus por nós E ele deu ordem de cruz Para nos salvar Então tudo o que nós estamos recebendo Tudo o que eu estou ouvindo O que eu estou estudando Está nas mãos do Senhor Jesus Tem algo que vem dentro de mim Talvez no coração de alguém a mais Mas que o Senhor está nos segurando Para que a gente não fale Que não devemos falar Mas que o Senhor mesmo ele fale E mostre e revele Para cada um de nós O seu plano de amor Então vamos Por isso que ele tem um canto Que ele diz assim Quando nós estamos aqui E eu estou cantando aqui na igreja Eu não cantei só por acaso ou não Viu? Ele diz assim Há uma promessa na Bíblia Para mim e para ti Para cada um de nós aqui E essa promessa está na Bíblia Está na palavra que você ouviu hoje E está nessa palavra que você vai ouvir agora E vai falar Da purismo, da pureza Da grandeza Da manifestação de Deus Do poder de Deus Do seu filho e do Jesus Na pessoa animada Então o evangelho de hoje Ou seja Do tema Estará o livro de Lucas Capítulo 26 Ou seja O capítulo 1, versículo 26 Se você tem a Bíblia Nas suas mãos Se quiser É acompanhado Porque Deus Ele é verdadeiro No sexto mês O anjo Gabriel Foi enviado por Deus A uma cidade da Galileia Chamada Nazaré Foi a uma virgem Prometida em casamento A um homem chamado José Que era descendente de Davi E o nome da virgem era Maria O anjo entrou onde ele Ela estava E disse Alegre-se Cheia de graça O Senhor está com você Ouvindo isso Maria ficou preocupada E perguntava a si mesma O que a saudação queria dizer O anjo disse Não tenha medo Maria Porque você encontrou graça Diante de Deus Eis que você vai ficar grávida E terá um filho E dará a ele o nome de Jesus Ele será grande E será chamado Filho do Altíssimo E o Senhor Dará a ele o nome De seu pai Davi E ele reinará Para sempre Sobre os descendentes De Jacob E o seu reino Não terá fim Maria perguntou ao anjo Como vai acontecer isso Se não vivo Como nenhum homem E o anjo respondeu O Espírito Santo Virá sobre você E o poder do Altíssimo Acobrirá com sua sombra Por isso Por isso o Santo Que vai nascer de você Será chamado Filho de Deus Olha A sua prima Isabel Apesar de survelir-se Ela concedeu um filho Aquela que era Considerada estéril Já faz seis meses Que está grávida Para Deus Nada é impossível Maria disse Eis a escrava do Senhor Faça-se em mim Segundo a sua palavra E o anjo A fechou Palavra da salvação Glória a Deus A palavra Dessa palavra Do Senhor Nesse momento E você Que não vivo Para a sua vida Amém Amém Amém